E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo e aqui vemos com vocês um jogo antigo, o qual pode ser qualquer plataforma, vamos falar se é sério, vai PCN, Nintendo, Mega Drive, Master System, etc. É isso aí, né? Fiquem com o vídeo aqui e não se esqueça, ajude o canal, dê seu like, comente, caso queira ajudar também, dou em dinheirinho para ajudar aqui, nós temos um nosso Facebook aqui embaixo, é isso aí, né? Conta os membros do mês, é isso aí, falou pessoal! Bem, cá estamos para mais um vídeo, hein? Talvez é um frase de jogo, vamos falar, né? Vamos jogar, né, Ferro? Jogar Aero Delcobate 2, hein? Olha como é que vai ser, essa nossa tarde aqui direto, ou não limbo, hein, meu coração? Aqui, ó, vou chegar, gravando sim, senhor, hein? E bora lá, hein? A primeira parte que eu tenho 100% Tá mais uma coisa, hein? É, dá pra não bater, hein? Tô, ô, cara! Cone, velho, também, dano aqui a todo. Viro aqui, esquerda, esquerda, infinita. Vamos já fazer um teste, ou se não é infinita, é... Faz o speed run que é uma delícia. Boa, cara! As outras, nós já speed run, cara. Boa, cara, 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 Você não se jogou muito bom velho Ah vai pula pula pulando Ah vai pula pulando O que é isso? Tchau, tchau. Uou! Mais uma vida? Ah, eu podia voltar a pegar uma vida? Mas não, rapaz, pequena é coragem. Como você achou? Não, não. Agora vai. Agora eu falto. Agora eu falto. Não, não. 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 o 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 Chupi! Vai ter mais com você? Welco Welco Chupi? Chupi A minha vida é grande Chupi 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 Chup Chupi 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, certo, credibilidade. Ah, certo, credibilidade. Não, 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 certo, credibilidade.